No primeiro dia, a gente começou a prova com uma canoagem oceânica, numa canoa local, que era uma jangada, que tinha uma vela, que a gente esperava velejar. A gente treinou muito velejar, mas chegou lá e não tinha vento nenhum, então a gente teve que remar. E aí foram umas seis ou oito horas remando. Foi um trecho muito longo, uma remada muito desgastante, num calor muito alto, mesmo dentro da água, a gente não conseguia se refrescar. Então a gente bebê, tinha água também para beber bastante, mas a gente acabou se desidratando muito, muito. Ficamos muito desidratados nesse primeiro dia. Depois dessa primeira etapa de canoa local, a gente saía para correr por volta, a canoa foram 65 quilômetros, mais ou menos, e aí a gente saía para correr por volta de 30 quilômetros, numa ilha. Feeds são várias ilhas, tem uma ilha grande principal e acho que 300 ilhas ao redor dessa ilha. Então é super navegável, o terreno é realmente paradisíaco. E aí a gente fazia essa corrida de em torno de 30 quilômetros nessa ilha menor. Quando a gente chegou no meio dessa corrida, um de nós, da equipe, começou a vomitar com a desidratação. Naquele momento a gente buscou abrigo, buscamos uma sombra, tentamos fazer com que ele se recuperasse. E para ele se recuperar, a gente precisou parar durante três horas. E aí naquilo a gente acabou parando durante três horas no primeiro dia, a primeira noite. A gente dormia um pouco, conseguimos preservar um pouco o sono, mas quando a gente levantou, a gente estava em 36º, 38º, a gente estava numa posição que a gente não queria. E foram acho que em torno de 60 participantes, 60 equipes que largaram. Foram 66 equipes. E a gente estava vindo, não estava liderando a prova, mas a gente estava no pelotão de frente. Quando a gente parou, a gente caiu lá para o pelotão final da prova. E aí passamos cinco dias, depois do primeiro dia, a gente passou cinco dias buscando atrás das equipes da frente, correndo, atacando o percurso, sendo realmente impecados. A gente foi muito eficiente na sequência dos dias. A gente pegava bike, fazia um trecho de bike não muito longo, algo em torno de 40 ou 50 quilômetros, e alcançava um ponto de acampamento. A prova teve quatro acampamentos onde a gente tinha um abastecimento, onde a gente encontrava uma equipe de apoio, tinha acesso a uma caixa de comida, de mantimentos, eventualmente até manutenção da bicicleta. E entre cada um dos quatro acampamentos, os estágios duravam de 30 a 60 horas, envolvendo canoagem, ciclismo e corrida. A cada sessão dessa, a gente conseguia alcançar um desses times que, eventualmente, estavam mais desgastados, enfim. A gente tinha uma motivação crescente e isso foi nítido. Então, a gente, a cada estágio, a gente foi recuperando posições que, no início, a gente achou que era impossível. Mas a gente foi ajustando conforme o... Psicologicamente, vocês cresceram muito, né? E uma prova dessa, a cabeça, né, cara? Vai te levar longe. Assim foi bem, cara, até o último dia. No último dia, a gente enfrentou nossos demônios, meu irmão. Porque a gente... Já não se aguentava mais. Não, a gente chegou num trecho, depois de ter feito, né, de 670 quilômetros, a gente chegou num trecho que era o último trecho de bike. E aí, a gente estava, nesse momento, na quinta colocação e eu falei pra minha equipe, falei, galera, esse é o último pedal. Entrega tudo, que depois a gente não vai ver mais a bicicleta até chegar no Brasil. Entrega tudo. Quando eu falei entrega tudo, cara, a próxima pedalada, a corrente estourou, o câmbio entrou dentro da roda. Foi muita energia na bicicleta, meu irmão. E aí, já era de noite, aí eu comecei a ver as luzes das lanternas chegando e aí eu comecei a pressionar a equipe pessoal, a gente precisa alcançar a área de transição a todo custo, não deixa vestígios, não para, não para. E aí a gente conseguiu, chegamos na área de transição ainda na quinta colocação, entramos na água na frente do cenário. Não, 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 mas não vai falar que você ficou, não. A galera viu o filme, pô. Não, ainda tem mais água aí. Não, ainda tem mais água aí.